Olá pessoal! Olá família abençoada! Gente, começando mais uma caçada e como vocês podem ver, ó, já em clima natalino! Uhul! O Natal já está chegando, né? E como todos os anos a gente sempre usa gorrinho nas nossas caçadas, né? É isso aí! Então a partir de hoje vocês sempre vão ver a gente assim, ó, com gorrinho de Papai Noel! Vamos ver se tem alguns presentes nos lixos, né? É isso aí, gente! Ó, nós estamos ainda em casa, estamos saindo agora para mais uma caçada e vamos ver o que nos espera hoje! Então, bora lá! Aí, tá bom! Nossa, tem alguém buzinando! Tá cheio de pacotes! Nossa, olha lá! Ele tem caixas, ó! Será que tem algo aqui? Tem! Tem, aham! Olha! Tem, tem uma caixa! Uhum! Ai, tem várias caixas! Será que tem coisas dentro? Tem! Tem! É! Ó, tem uma caixada! Uhum! Tem uma caixada assim, né? Deixa eu ir colocando aqui, ó! Aqui no chão! Ah! Olha isso! Acho que tá inteira aquelas ali, né? É mais aquele... Vai! Vai! Que lindo esse aqui! Vai! 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 Beleza! Vai fazer tudo parte, né? Aham! Joguinho, né? Ah, que lindo! Vai! É grande? Uhum! É uma bem grandona ali, né? Aham! O que será que tem aí dentro? Ah, são quadros. Quanto plástico, né? Quanto plástico. Quanto plástico. Quanto plástico. Mais já tá. Quanto plástico e mais plástico. Ótimo. Primeiro dumpster de hoje já tem coisas. E coisas bonitas pela gente, hein? Ah, essa aqui é aquela que tá sem a porta. Olha! Olha! Temos bolinhas! Tá aberta, né? Olha! Olha a linda! Olha a linda! Pega a caixa! Nossa vida! Olha a linda! Olha isso! Quanta força! Nossa! Ó, alguma coisa. Vocês barulhem ela. Acho que é esse aqui. Pega a caixa. Olha essa aqui. Acho que tava... Pela mais vinho... Pega a mão. 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 Fúbida Ai, não acredito Olha isso Que lindo E ele é grande, Alan Olha Que lindo E esse não tá com a cabeça quebrada Tá, baby Certo. 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 Ergue essa placa. O que é esse aí? Ah, é um bichinho, sei lá. Coisa ouveja. Depois é isso. Agora sim é tudo isso, né? Nossa, tanta coisa. Acho que dá pra gente colocar numa caixa só, né? Melhor, né? Aham. Tira. O negócio faz barulho de novo. Isso. Olha aí. Ó, ela já ia esquecendo sabe o que aqui? A bolinha, olha isso. Ainda bem que eu voltei pra jogar caixa, hein? Quanta coisa, hein? Essa aqui tá com a porta aberta, ela. Será que tem algo? Olha. Uma meia no chão. Deixa aí. É, acho que alguém já passou por aí, hein? Tá meio que revirado. Isso. Ah? Tá meio que revirado. Tinha lát? Tá. Opa, o que é lindo? Olha, um relógio. Ai, que graça. Tem isso aqui. Tem uns brinquedinhos. Tem mais algo aqui. Não. Só a caixa. Tá bom, né? Olha, e já não perdemos a viagem, né? Duas coisinhas. Conseguimos resgatar. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha isso. Isso aqui é pra colocar a vela. Ó. Dá pra colar. Olha que lindo que ele fica. Ou fazer de bazinhos, né? Já pensei aqui em umas florzinhas meio bonitinhas. Mas eu achei lindo, lindo, lindo. Vou colocar aqui. Pensar o que eu vou fazer. Se eu vou fazer de bazo ou eu vou deixar assim mesmo. ó, esse é igual. Olha. Também, ó, só tá descolado, colou ali. Ah, eu acho que se... Olha aí pro Natal, né? Que chique que fica pra colocar na mesa. mais um da mesma cor. Que bom que o vidro não tá quebrado, hein? Ah, aqui tem um... Acho que é um preto. Entendeu? Preto ou um azul? Na verdade, ele não é preto, ó. Ele é um azul bem escuro. Um azul marinho, né? Olha. Mas também é bem bonito. E esse aqui... E esse aqui... É um arranjo de flor. Olha. Ai, que lindo. Vamos ver. Claro que vai dar conserto. Olha isso. Vai ficar lindo. Ó. Espetáculo, hein? Era 20 dólares. Depois, abaixaram pra 14,99. Bonito, né? Mais um pro nosso conselho. E agora, aqui tem umas caixinhas que vamos ver o que que tem dentro. Olha a minha faca. Olha. Que bonitinho. O branco. Deixa eu colocar assim pra não quebrar. Um beijinho. E apenas um quebrado, que é o azul, ó. Então. Esse deu boa. Três. Inteirinhos. Esse aqui, esse é... Ah, esse aqui é bem igual, ó. Igual que ele ali. E olha, gente. Se eu falar que eu acho que só o azul tá quebrado também. Olha só. O branco e o bege. E o azul quebrado. Mas aí, ó. Já dá um joguinho aí de seis potinhos, hein? Aqui tem mais uma caixa. E esse aqui. E não é que o azul também tá quebrado, né? Só que esse aqui é diferente. Olha só que gracinha. Ó. Inteirinho. E o azul, né? Que também devia ser bem lindo pela cor. Ó. Tá quebrado. Mas tá bom demais. E a caixa acabou. Não tem mais nada. Agora vamos para essa super caixa. Porque tem muita coisa. Olha só. Ai, gente. Vou começar logo pelo cervo. Porque... É muito lindo. Olha isso. Ciel não é a coisa mais linda. E eu tava olhando. Ele tá perfeitinho, né? O único detalhinho que tem é aqui, ó. Na patinha dele. Que tá sem... Sem esse negocinho aqui, ó. Ó. Mas no mais ele tá lindo. Não tá com a cabeça quebrada. Porque geralmente a gente encontra com a cabecinha quebrada, né? Ele tá lindo. E ele é maior do que a gente sempre encontra. Aqui eu vou ver o que eu vou fazer aqui. E mais um cervo para a nossa coleção. Vou colocar ele aqui na lareira. E agora vamos para cá. Tem esse aqui. Que eu acho que vinha uma Barbie aqui, ó. E tem uns negocinhos aqui. Que devem ser acessórios, olha. Sabe aquelas coisinhas surpresas que tem? Ó. Ai, é cabelo. Olha só. Mexinhas de cabelo. Tem várias coisas, ó. Tem uma bolinha. Já tem uma bolinha. Eita, tava aberta. Ó. É um globo, né? Ai, que legal. Olha isso. Olha que fofinho. É um cachorrinho. O lobo, monta de confetezinho. Olha isso. Tem mais um aqui, ó. Deve ser tudo coisinhas para colocar na Barbie. Ah, é sapatinho, ó. Bem pequenininho. E pra cá. Pra cá também tem mais coisinhas. Deve ser roupa. Ó. Roupinha. Olha aí, mais mexinhas de cabelo. Muito legal isso aqui. Interessante. Vou tocar. Tem bonequinhos da Peppa. Olha aqui. Papai Pig. A Peppa. Mamãe Pig. E o George. Já sei quem vai gostar disso aqui. A Zoe vai gostar, hein. Ela gosta da Peppa. Eita, Oscar. Bolinha. E aqui tem um copinho que vem algumas coisinhas, ó. Vem uma lixa. Vem um lip gloss. E uma loçãozinha pro corpo. Legal isso aqui, ó. Só o copinho tá trincado, ó. Mas as coisinhas dentro tá boa. Uma caixinha. Deve ser tipo canetinhas, ó. Tá aberto aqui. Vou pegar uma. Tem uma verde e uma azul ali dentro. Vamos ver. Ó, que legal. Bacana esse aqui. Olha, dá pras criançadas colorir. Aqui tem um relógio. Ó, e tá parecido. Olha, que legal. Acende luz. Relógio, pulseirinhas. Esse aqui também é pra colocar, não. Não puça, né? Achei legal. Sabe que abre aqui? Não, não abre. Mas, ó. Tá funcionando. Uma lanterna. Vinha mais coisas aqui, ó. Acho que alicate, né? Uma faquinha. Mas, já temos uma lanterinha. E olha quantas bolinhas. Vários enfeitezinhos pra colocar na árvore, hein? Uma graça. Um mais lindinho do que o outro, hein? Esse aqui é formato de árvore de Natal. Essa aqui é linda. Olha. Ah, todas são bonitas, né? Vou colocar aí pra falar mais como. Gente, tem roupa. Olha isso. Tem uma blusa. Ah, é da abelha, né? Esse negócio tava fazendo barulho lá, ó. Tipo um bracelete, sei lá. Ó. Ah, é tipo um relógio. Olha que legal. Será que ele não abre? Não, acho que é só assim. Agora tá fazendo barulho. E esse aqui? Ah, é um conjunto. Olha. Um gentil de moletom. Moletom. Tem capuz. E a calça. Que tamanho que é esse aqui? Tamanho S. É pra criança. E aqui tem mais um. Ai, que lindo esse aqui. Olha. Esse aqui é tamanho 6. Pra criança de 6 anos. Mas olha que lindo, gente. O moletomzinho. E a calça, ó. Uma legzinha. Bem fofinho. Ah, é daquele filme Encantados, ó. Encantados. Isso aqui é bom, né? Pra gente tirar as coisas do forno, ó. Aquelas luvas. Boa, tá? Boazinha. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma. Temos chinelinho. Olha. De Halloween. Ai, que gracinha, ó. Olha essa meinha. Que bonitinha. Ó. Aí, ó. Já tem as luvas agora. Mais esse aqui, ó. Pra gente colocar panelas, né? Vem dois, ó. Colocar panela quenta em cima. Bolinha. Esse aqui é um cinto da Nike. Só tá faltando acho que a fivela, né? Não sei se é assim mesmo que eles vendem. Ai, que graça esse. O vidro quebrado, como sempre, né? Vamos ver se ele toca. Ó. Fez barulho. Ai, que bonito. Não, e o cachorrinho, olha aqui. As orelhinhas. De cervo. Presentinho. Uma delicadeza, né? Eita, agora não vai parar o barulho. Ó. Mais luvinhas. Duas também, ó. Tudo de Halloween. Esse aqui... Ó, esse aqui é três em um, ó. É o shampoo, condicionador e pro corpo. Tá cheio. Tá cheio. Nossa, que cheiro bom. É, é pra criança esse. Mais uma meinha, muito fofa. Olha isso aqui, esse popom. Que graça. Escovinha. Acho que isso aqui é pra... É pra madeira. Ó. Opa, que tá caindo. Capinha pra celular. E esse aqui... Olha quantas esponjas. Tamanho dessa aqui. Vem várias, hein? E esse aqui é uma cortina pra colocar no banheiro, ó. Tudo do Halloween, hein? Olha. E a cor dela é bonita. Rosa. Cachorrinho ali, ó. Um pop-ti. Aqueles pop-ti. Tipo, bolsinho, ó. Do unicórnio. Apertando. Pra colocar sabonete líquido. Nossa, em formato de caveira. Olha isso. Tá inteirinho. Esse aqui também é pra colocar sabonete líquido, ó. Só tá faltando a tampinha em cima. Dá até pra gente trocar. Ó, tirar essa aqui e colocar essa. Que esse aqui é bonitinho, né? Uma bela. E é cheirosa, olha. Hum, que cheiro bom. Nossa. E temos... Ah, esse aqui é tipo batone cacau, ó. Tem dois, bem fechadinho. E esse aqui é um bichinho, gente, ó. Acho que é uma... É um sapinho. Só tá com a perninha quebrada, ó. E eu achei bonitinho os enfeitos em cima, né? Deve ser pintado tipo a mão. Bem bonitinho. E por último dessa caixa, temos um hidrat... Ai, é um creme. Olha, H2O, hein. Será que... Ó, tá fechadinho. Ó, ratinho. Nossa. É um hidratante. Deve ser pro gosto, né? Já é o creme. Deve ser. E agora, por último dos nossos achados, tem essa caixa aqui com quadros. Deixa eu só tirar... Só colocar ela pra cá. Que aí, depois que a gente acaba toda a filmagem, a hora... De ajeitar e separar essas coisas. Gente, ó. Já deixei um aqui em cima, porque eles são todos iguais, né? Só muda a cor da moldura. Mas, assim, o detalhe aqui é a mesma coisa. Só que é aquele desmarcador, né? Ó, tem até a... A caretinha com a... Com a... Tipo uma borrachinha, uma esponjinha, pra você marcar. Esse aqui o vidro tá inteirinho, mas os outros estão quebrados. Tá quebrados os vidros, né? Mas eles são iguais, ó. Só muda a moldura, ó. Esse aqui é um preto, esse é um bege, esse aqui é um dourado. Olha lá. Ó o saco de vidro. Tá tudo lá ainda. Eu nem quis mexer aqui direito pra não... Tem que separar com calma. Mas esse aqui tá inteiro. E claro que ele também dá pra usar, né? Que é só o vidro mesmo. Então, ele dá pra marcar no próprio papel. Então, é isso. Foi tudo isso da nossa caçada de hoje. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!